Viva, a Vida é uma Festa 2017, é um filme de animação que encanta o público com sua história emocionante e visualmente deslumbrante. Dirigido por Leon Krish e Adria Molina, o filme transporta os espectadores para o colorido mundo da cultura mexicana, explorando temas como família, tradição e a importância de seguir nossos sonhos. A trama gira em torno de Miguel Rivera, um jovem apaixonado por música que enfrenta a desaprovação de sua família em relação a esse talento. Determinado a perseguir sua paixão, Miguel embarca em uma jornada na Terra dos Mortos durante o Dia dos Mortos, onde ele busca o apoio de seus antepassados para realizar seu sonho. Esse enredo envolvente nos leva a refletir sobre a importância de honrar nossas raízes e encontrar um equilíbrio entre tradição e individualidade. Um dos principais temas explorados em Viva, a Vida é uma Festa, é a valorização da família. Ao longo do filme, Miguel aprende que sua família e suas tradições são fundamentais para sua identidade e crescimento pessoal. Essa mensagem ressalta a importância dos laços familiares e do apoio mútuo, mesmo diante de desafios e diferenças de opinião. É uma celebração da família como alicerce para a construção de nossas vidas. Além disso, o filme aborda a importância de seguir nossos sonhos e paixões, mesmo quando enfrentamos obstáculos. Miguel enfrenta o dilema de escolher entre a tradição familiar e sua vocação musical. Ao longo de sua jornada, ele descobre que a música faz parte de sua essência e não pode ser negada. Essa mensagem inspiradora nos lembra que devemos buscar nossos sonhos e lutar por eles, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas e tradições estabelecidas. Outro aspecto cativante de Viva, a Vida é uma Festa, é a riqueza cultural retratada no filme. A animação captura de forma espetacular a atmosfera vibrante e colorida do México, destacando as tradições e a música do país. Isso não apenas enriquece a experiência visual, mas também nos convida a valorizar e respeitar diferentes culturas, reconhecendo a diversidade como um fator enriquecedor de nossa sociedade. Além das mensagens profundas, o filme também é uma verdadeira festa para os olhos e ouvidos. A animação é visualmente deslumbrante, com cores vivas e detalhes minuciosos que capturam a imaginação. A trilha sonora é envolvente, com músicas emocionantes que nos transportam para o mundo da música mexicana. Em Suma Viva, a Vida é uma Festa é um filme que nos encanta com sua história emocionante, mensagens inspiradoras e visual deslumbrante. Ele nos lembra da importância da família, da coragem de seguir nossos sonhos e da valorização da diversidade cultural. Com sua abordagem única e cativante, o filme cativa crianças e adultos, deixando uma impressão duradoura em nossos corações e nos convidando a celebrar a vida em sua plenitude.